Nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais Vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê Mas, não posso ficar, nem mais um minuto, junto a você Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Alô, Francisco! Ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Segura, sofrendo! Fui convidado pra tocar no baile, numa cidadezinha do interior Salão bem apertado, o palco ficou bizarro e não aguentava o peso do cantor Foi naquele baile que eu conheci, uma linda morena que era um perigo Foi só cantar um choque, oferecer pra ela E subir no palco pra cantar comigo Foi só cantar um choque, oferecer pra ela E subir no palco pra cantar comigo Caiu, caiu o palco, o palco caiu Na hora que no palco a morena subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que no palco a morena subiu Segura, sofrendo! Fui convidado pra tocar no baile, numa cidadezinha do interior Salão bem apertado, o palco ficou bizarro e não aguentava o peso do cantor Foi naquele baile que eu conheci, uma linda morena que era um perigo Foi só cantar um choque, oferecer pra ela E subir no palco pra cantar comigo Foi só cantar um choque, oferecer pra ela E subir no palco pra cantar comigo Caiu o palco, o palco caiu Na hora que no palco a morena subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que no palco a morena subiu Caiu o palco, o palco caiu Caiu o palco, o palco caiu Calão bem apertado, o palco caiu